Agora, preste atenção, olha para quem está do lado e fala assim agora, se prepare, daqui para frente, somente os valentes ficarão, no antigo testamento existe uma passagem maravilhosa, gente leia a Bíblia, leia, eu tenho feito esforço inconstante de ler a Bíblia, ler Bíblia no português, ler Bíblia no grego, ler Bíblia no hebraico, leio Bíblia, leio Bíblia, ontem à noite eu fiquei bravo comigo no quarto, eu falei, caramba, estou errando de novo, não posso mais olhar meu Instagram, eu tenho que ver a palavra, aí, ontem de ontem, quando eu fui pegar o meu Instagram, eu falei, sai de mim Instagram de Satanás, eu vou ler a Bíblia, eu quero a Bíblia, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, a minha vida tem sido transformada pela palavra de Deus, então vamos com ela daqui para frente, no antigo testamento, Deus mandou Gideão parar ao pé da montanha, repita, ao pé da montanha, Deus deu uma ordem, Gideão mande os medrosos embora, medroso, estou te mandando, embora, olha para quem está do lado e fala, tu não é medroso não, né? Está disfarçado aí não, né? Olha bem nos olhos dele e fala, olha, me conte, tu não é não, tu não é não, tu não é medroso não, porque o medroso Deus mandou, quando o chamar aqui der o toque do chamado, nem vem, pelo amor de Deus, pega o caminho reto e vai embora para lá, vamos ao antigo testamento de novo, livro do Gênesis, o Bereshit, livro da criação, Abraão e seu sobrinho Ló, vão se separar, Abraão colocou a sua tenda em Canaã, diga, Abraão colocou sua tenda em Canaã, bem alto Abraão colocou sua tenda em Canaã, rapaz era para falar Canaã, você falou tudo, está valendo E o seu sobrinho, esse lado, e o seu sobrinho, nas planícies de Sodoma e Gomorra Ai, 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 lá vem bomba Oh, bendito Deixa eu virar de mão Tu pôs sua tenda onde, cabra? Diga para o diácono, filho da miséria Diga para o diácono, filho do cão Onde tu pôs sua tenda Rapaz, é, agora Onde você pôs sua tenda? Deixa ali, 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 ali Vou até trocar de chinela Onde tu pôs sua tenda, miserável Onde tu pôs sua tenda, que eu te acho, filho Onde você pôs sua tenda em Canaã Ou você pôs sua tenda do lado da casa do Alexandre de Moraes Bom, como eu sempre falo Isso aqui é a palavra do diácono Eu não quero prejudicar minha fundadora, não Mas se você pôs sua tenda do lado daqueles que fizeram assim E liberaram o aborto Você vai para os quintos dos infernos Está bonito agora? Está bonito agora? Invocamos que você se lembre Das promessas Bandido faz promessa e cumpre promessa Bandido faz roubar, matar, destruir Eu quero convocar os servos de Maria Coloque a sua tenda em Canaé Agora, é porque senão A teologia da graça escapa Vai embora Qual é o salário do pecado? Digam bem alto Eu vou perguntar de novo E vocês vão responder Qual é o salário do pecado? Veja a teologia da graça em Abraão Deus o chama aos 75 anos Para fazer uma aliança com ele Abraão no mesmo instante Era a música do chamado do Abraão Está tocando O ministério de música dos servos de Maria Tocando o ministério Aquela música do chamado Deus falou com Abraão E depois você vai lá no livro do Gênesis Vê No mesmo instante Abraão Ouviu o chamado De Deus A teologia da graça está em caminhar Abraão do Gênesis Abraão Abraão pega tudo que era seu E parte para uma terra desconhecida Porque acreditou nos projetos dados e revelados por Deus Mesmo tendo 75 anos Ele escutou duas promessas Que tocaram o seu coração Abraão 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 E você que ficou pensando Se eu não tenho medo desses caras Eu não tenho Eu estou me lascando E tem mais Eu não fujo do Brasil Porque eu tenho dinheiro Se eu tiver eu fujo Me dá uma canoa Para você pensar no fujo Porque Eu estou Com Deus E eu como biblista Tenho que te ensinar Havia um homem na terra Poderoso O nome desse homem era Faraó E o faraó subjugava as nações Israel está escravo de faraó 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 tinha uma turba Sobre a sua cabeça E faraó Tinha uma serpente na turba Com uma pedra no meio da serpente E faraó Fazia a sua oração Das laudes matinal Ó Deusa da serpente Fira todos os meus inimigos Deus levantou um homem gago Moisés 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 Liberta o meu povo Quem era Moisés Perto do grande faraó Quem é Um pobre pregador de chinela Perto dos grandes De hoje Só nada Fih Nada Deus então Foi convencer Moisés Jogue a vara No chão O que aconteceu? A vara virou o que? Virou o que? Diga mais alto Virou o que? A serpente estava onde? Em qual lugar do faraó? Isso O faraó rezava para quem? Para quem? Para a serpente Quem já matou cobra aí? Igual eu já matei Me diga aí Como é que a gente mata a serpente? Eita povo bom A serpente começou a serpentear E aí o que aconteceu? Deus mandou Moisés pegar O que? Por onde? Por onde? Aonde? Você consegue pegar uma serpente para a cauda? Você tem que pegar a serpente por onde? Você tem que pisar onde? Moisés Pegue a serpente Ele pegou pela Calda Por que ele pegou pela calda Paizinho? Por que ele pegou pela calda Irmã Rita? Na tradição judaica Diz assim Ele pegou pela calda Por que? O poder que estava na mão de faraó Foi transferido Para o humilde Moisés Não tem problema Quem vem contra você Interessa? Amando de quem você está Eu sei Amando de quem eu estou Um grande Chamado Herodes Jesus Havia colocado um nome Raposa Herodes Depois de fazer suas misérias Existe um livro Só das misérias de Herodes Deus feriu Herodes do céu E Herodes O que aconteceu? Apodreceu Repita comigo Agindo Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Olha só Aqui estão Os relatos bíblicos Daqueles que andam Na graça E daqueles que andam Na desgraça Daqueles que colocaram Sua tenda em Canaã Terra Terra que emana Leite e mel Ou daqueles que colocaram Sua casa Em Sodoma E Gomorra Hoje a Sodoma E Gomorra Estão por aí Em Salvador Está o paredão Pum 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 As pessoas se prostituindo Usando droga Está lá o paredão É No Rio de Janeiro Está o funk Meu Deus do céu O governo escolheu Uma mulher Para pôr na cultura Que cantou No dia da posse O MC Pose E saudou Todo o comando Vermelho Encarcerado Livrai-nos Desse mal Jesus Vinde logo Em nosso auxílio Socorrei-nos Sem demora Mas deixa eu te dizer Uma coisa Está sendo formado Um exército De santos Daqueles que andam Na teologia Da graça Daqueles que querem Deus Daqueles que serão Trombetas Na mão de Deus Daqueles que serão Os apóstolos Dos últimos dias Daqueles que serão E farão Uma chuva Da palavra de Deus Toda poderosa Daqueles que serão Aqueles que trombarão Contra o pecado Falarão Contra o pecado E não temerão nada Estes são Os apóstolos Dos últimos dias E eu convido a você Seja Pode olhar para cima Assim com os olhos Minha irmã De quem não está gostando Não estou nem ligando Para você Você que se lasque No purgatório Eu vim aqui Para falar a verdade E vou falar Doa quem doer Mãezinha O profeta fazendo Pergunta É terrível Que o profeta Brinca com a gente E Deus pega a gente Mãezinha Tomei café com mãezinha Mãezinha É terrível Ela me abraçou E disse Meu filho Tu reza Gente Eu falei Jesus O que está errado Na minha vida Saí do café E vim Onde eu tenho que melhorar Jesus Fala logo O que eu fiz de errado A profeta Com carinho Tu reza Filho Tu reza E eu vim Sentei ali E Jesus Deixa a gente Sofrer Esses instantes Aí eu comecei a pensar Porque quando o profeta Fala O que você faz Você é humilde Você escuta a voz de Deus Fala Senhor Que o teu servo escuta E eu vim rezando Do café da mãezinha Sentei aqui Então fala Jesus Jesus falou comigo É filho Você reza da maneira ordinária Que é a maneira ordinária Eu levanto Seis da manhã Faço as laudos Eu faço o rosário Na sequência Depois Da parte da manhã Eu rezo Hora média E eu rezo Às vésperas E quando estou lá Na casa de missão Tenho a graça De ficar adorando Jesus Eu sou mais teólogo Do que místico Eu sou um professor Mas eu desci Falando Não Jesus O que eu faço? Diga aí o que eu faço Eu faço Eu rezo O que é para fazer? Você está brígida? Preciso melhorar Vou melhorar Aí quando eu estava chegando Jesus me mostrou Jesus me mostrou Uma coisa Filho Tem uma oração Que você faz Que agrada muito O meu coração E eu falei Nossa Será que é aquela Do Que o Padre Jonas Falava Levanta-te Senhor Levanta-te O exorcismo Que eu amo Aquela oração Aquela música Cantada De exorcismo Jesus falou Não Será que é aquela São Patrício Que eu sou apaixonado Me levanto Com a força De Cristo A irmã Kelly Gravou Eu amo Essa também Não Não é Abre a Bíblia Filho Eu abri Pensei que ia sair No meu livrinho De oração Saiu O presente Da Isabela Ela pegou O batom Da mãe Passou na boca Sem a mãe ver E deu um beijo Escreveu Isabela Está faltando Uma letra Mas eu falei Jesus Aqui não é oração É o abandono Você abandonou O que mais ama Para ficar 15 dias Fora de casa Depois você vai Passar lá Vai pregar o carnaval E depois você vai Para uma missão De 50 dias Nos Estados Unidos Esse abandono Na cruz É uma oração Melhora As suas orações De livrinho Que essa você já faz bem Me deu umas saudades Da Isabela Falei Oh Jesus E aí Jesus Falou E o que completa Sua oração Por isso você não tenha medo Dos seus inimigos É uma menininha De sete anos Falando para mim De joelho Traz O papai De volta Chegou a hora De nós darmos O máximo São Paulo Fala Até o sangue De nós sermos Evangelizadores Eu estou com 52 anos Eu vou fazer 53 Mas é dar o máximo Dar o máximo Não podemos pensar Em parar um pouco Para descansar Não Está na hora De darmos O sangue Pela evangelização Dar a vida Jovens Eu não me arrependo Um minuto De ter deixado A droga Para trás Jovens Eu não me arrependo Um minuto De ter deixado A prostituição Para trás Jovens Eu não tenho Não tenho Nunca passou Pela minha cabeça Deixar o crime Para trás Todos os meus amigos Do crime Estão mortos Só sobrou dois Eu e meu primo Os dois aceitaram Jesus Como caminho Verdade e vida Aonde você está acampado Aonde você está acampado Você recebeu O selo do pai Olha para quem está do lado E fala O selo está em você O selo O beijo do pai Está em você Mas se você Não tomar conta O mundo Vai lhe roubar O selo está acampado É algo O dano O vício do pai Ele É algo Que tanto É algo Então Eu vou escolher